Olá meus amigos, estamos aqui gravando mais um vídeo para falar a respeito do que foi noticiado aí pela BBC e por outros veículos de comunicação também, amplamente aí no Brasil e em algumas outras partes do mundo provavelmente. Essa matéria da BBC aqui traz como manchete o seguinte, o que os historiadores dizem sobre a real aparência de Jesus. E aí eles colocaram aqui, segundo esse pesquisador aqui que é posto como especialista, tal de Richard Neve, não sei se é assim que se pronuncia, para um documentário da BBC em 2001. Essa notícia ela voltou no entanto a ser veiculada aí nos últimos tempos. E este aqui seria o verdadeiro rosto de Jesus, segundo esse historiador. Você vê que ele tem uma expressão aí até assustada, não sei por que essa expressão assustada, mas claramente aqui já a matéria já começa a fazer um apelo aqui. Foram séculos e séculos de eurocentrismo, então você vê que a matéria já começa por aqui. Então ela está atribuindo a imagem que a gente tem hoje, mais ou menos na nossa mentalidade de Jesus Cristo. Há um certo eurocentrismo, já vai jogar aqui para o lado do preconceito contra os outros países e tudo mais. Vai fazer essa pegada mais marxista, todos sabem a luta de classes, e não são só classes agora, com o neo-marcusianismo, mas também a luta aí de qualquer tipo de diferenças. E você vê muito bem que a página já não é lá muito, vamos dizer, cristã. Na verdade nem um pouco. Aqui em destaque uma notícia que é para causar realmente um racha dentro da igreja. Aqui uma notícia anti-Trump. Então por aí você já vê que a BBC não é nem um pouco confiável, ela tem uma agenda esquerdista por aí, né? E aqui os ateus dando opiniões de quem seria Jesus Cristo, disfarçados aí de cientistas ou historiadores. Na verdade, o historiador que se negue a pesquisar o grandiosíssimo lençol de Turim, que é esse aqui, não pode, não merece ser chamado historiador nesse assunto, porque essa aqui é a peça arqueológica mais estudada do mundo. O que é o lençol de Turim? Que muitos chamam de Santo Sudário ou Sudário de Turim, a cruzamento. É essa peça arqueológica aqui, ó, que foi o manto sagrado que cobriu o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele foi sepultado aí, né? Por... quem adquiriu esse manto, quem também adquiriu o direito de recolher o corpo de Jesus da cruz, foi José de Arimateia, se não me engano. É esse mesmo. José de Arimateia adquiriu esse manto de linho, que era muito caro pra época, e envolveu o corpo de Cristo com esse manto. Esse corpo foi envolvido, de que maneira? Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui, ó. Aqui, vamos pegar essa imagem aqui só como exemplo, pra vocês entenderem. Uma passagem do Evangelho de São João Apóstolo. Cadê aquela imagem? Aqui, ó. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Então o manto, ele vem, ele começa daqui da setinha, não sei se vocês estão vendo. Ele é posto assim sobre alguma superfície plana, o manto, aqui por baixo, e ele é esticado, e ele vem e continua se alongando pra cá. Então o corpo do nosso Senhor foi depositado em cima do lenço, e aí essa parte do lenço que tava aqui, é dobrada por cima, por cima aqui do lenço. Então é como se fosse um embrulho, né? Uma espécie de embrulho aqui, né? Então você estende o pano, semelhante quando você vai fazer um papel de presente. Você estende o pano aqui, coloca o corpo do nosso Senhor aqui em cima, e envolve o lençol, ele é inteiro aqui, ó, como vocês podem ver nessa imagem? Deixa eu ver se tem a outra aqui, aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Você vê que ficou aqui a mancha do corpo do nosso Senhor aqui, é um pouco difícil de visualizar, façam um esforço, e aqui a parte de trás do corpo, então, ou seja, ele foi posto aqui, e o manto foi dobrado por cima, e aí, em volta do corpo, eles amarraram faixas pra prender. Quando o apóstolo São João chega e vê que o manto estava envolto, a tradução, na verdade, pro português e até pro latim, ela está errada, mas se vocês forem nos originais gregos, vocês vão ver que, na verdade, o que São João quis dizer é que o corpo não estava mais dentro do lençol, no entanto, o lençol não havia sido desenrolado, ou seja, aquele corpo saiu dali sem desenrolar os lençóis, ou seja, saiu dali sobrenaturalmente, não foi alguém que retirou o corpo e também não foi o corpo que se desatou do lençol, o corpo como que estivesse sumido dali, né? E nesse momento desse sumiço, entre aspas, do corpo, é que aconteceu a gravação dessa imagem aqui, ó, essa imagem aqui, pera lá, estou atrapalhado hoje, essa imagem aqui, ó, o que que é isso? Aqui vocês não liguem para essas imperfeições aqui, ó, essas 4 e 8 aqui, ó, 4 aqui e 8 desse lado, que são marcas de fogo, porque o lençol sofreu dois incêndios já, tá? Mas aqui vocês verem que tem nitidamente aqui a marca de um homem deitado, aqui a parte da frente e aqui a parte de costas. Essa, o que causou essa imagem não foi como se pensava há muito tempo, é contato, é uma espécie de suor por contato, porque senão o rosto teria ficado deformado. É, cientistas da NASA em 1980 concluíram, concluí, não é a NASA, tá, pessoal, cientistas que trabalharam na NASA, que estudaram o lençol, uma comissão que foi formada, concluiu que essa imagem foi formada por uma radiação de luz e tamanha foi essa radiação que seria o equivalente a uma explosão de uma bomba nuclear, a bomba de Hiroshima, por exemplo. maior ainda, superior que a bomba de Hiroshima. E que essa radiação se deu em, no máximo, duas milionésimas de segundo, ou seja, foi muito rápido, porque se fosse um pouquinho mais, três ou quatro, teria desmanchado todo o lençol, teria queimado todo o lençol e um pouco mais teria destruído o sepulcro, toda a região, certo? Esse foi o estrondo, talvez, provável, que é relatado nos evangelhos, né? Acontece que a imagem, originalmente, ela está assim no lençol, ela está assim. É um negativo fotográfico, isso aqui é uma imagem em negativo, que os cristãos guardaram durante muitos séculos. No final do século 19, quando inventaram a fotografia, um homem chamado Segundo Pia, ele fotografou o lençol, ele conseguiu a autorização da Santa Sé para fotografar o lençol. Quando ele revelou a imagem, apareceu o positivo, apareceu essa imagem aqui, ó, que eu vou pegar o corpo todo, ó. Essa imagem foi a que Segundo Pia teve do lençol de Turim. Aqui a parte da frente e aqui a parte das costas. Então, o verdadeiro rosto de Jesus Cristo é esse aqui, esse aqui, tá? Esse aqui já é uma espécie de melhoramento que eles foram fazendo, né? Os cientistas foram fazendo até chegar nesse resultado aqui. Porém, aqui já há intervenção humana, então já não é 100%, mas essa imagem aqui, ó, é a verdadeira imagem, é a imagem mais real, e é a imagem real, na verdade, que nós temos de Jesus Cristo. Se você for comparar, não tem nada a ver com essa aqui, né? Não tem nada a ver com essa aqui. Então, não que se o rosto de Cristo realmente fosse esse, isso mudaria alguma coisa. Mas, é triste quando a mídia ignora um fato, ou os ditos cientistas ignoram um fato tão evidente como o estudado de Turim. E, aqui, nessa imagem principalmente aqui, ó, que foi a que saiu em 2001 na revista, é nítida, nítida a intenção aqui de, de, como é que eu posso dizer, de diminuir, né, a majestade de Nosso Senhor. Porque, porque essas expressões, assustadas aqui, né, essa cara preocupada, como se fosse um, um coitado, né? Volto a repetir, não que a imagem de Cristo seja o essencial para a nossa fé, mas nós não podemos aceitar quando eles querem diminuir. Agora, mudando um pouco, continuando um pouquinho no assunto, nós vamos aqui ver o que esse matemático disse aqui. É o cara especialista em estatística. Vamos lá. O, o santo sud... Desculpa, não é esse vídeo, é esse aqui. Pode-se ver a imagem de um corpo humano. E a pergunta mais pertinente é se o homem do sudário que deixou esta imagem pode realmente ser Jesus de Nazaré, isto é, o personagem histórico que viveu há mais de dois mil anos. Pode-se tentar responder a esta pergunta em termos científicos, utilizando o cálculo das probabilidades. Probabilidade de que os dois homens, o homem do sudário, do qual temos uma imagem, e Jesus de Nazaré, do qual temos um relato literário que fala de sua paixão e a tortura que sofreu até sua morte na cruz, possam ser realmente o mesmo homem. Há muitas características comuns aos dois, o homem do sudário e Jesus de Nazaré. Mas examinando as mais importantes, algo em torno de sete ou um pouco mais, pode-se tentar calcular a probabilidade de estas características terem sido as características da crucificação de outra pessoa. Por exemplo, se considerarmos o fato de que se costumava usar nas crucificações espregos... Vou parar um pouquinho o vídeo pessoal, só para não dar copyright. Assim, inclusive vou fazer já uma propaganda aqui, ó. Esse vídeo foi postado aqui nesse canal, ó. Alfa versus tutoriais, não sei que canal é. Mas aqui dando um crédito então para o rapaz que postou esse vídeo. Você pode ir lá assistir o documentário completo, que é mais de uma hora. Muito interessante esse documentário, eu já assisti. Muitas das coisas eu já sabia, outras eu não sabia. Tem muitos detalhes, mas tem a participação de vários cientistas aí, né? Pessoas importantes do ramo da ciência. E por ser um documentário mais antigo, não estava ainda tão censurado aí pela revolução marcusiana que nós estamos passando nesse exato momento. Beleza? Então vai lá. Mas também cordas, o que era bastante comum, ou então que tenha sido usada sobre a cabeça, uma coroa de espinhos que provocou as feridas bem visíveis no sudário, ou ainda que tenha transportado sobre os ombros a parte horizontal da cruz, ou que tenha existido um lençol fúnebre muito raro naquele tempo, já que os condenados à crucificação não eram cidadãos romanos que cometeram crimes e então pertenciam a camadas mais baixas da população. Olha só como que ele foi envolvido, que eu estava explicando antes, né? Então aqui depositado, aqui posto o lençol, depositado o corpo e aqui envolvido por cima. Depois, ele vai ser envolvido por faixas em volta. 50 horas, porque ao contrário, a putrefação do cadáver teria danificado a imagem. O fato de o cadáver não ter sido lavado, como acontecia normalmente nos sepultamentos, este procedimento foi postergado, executado mais tarde, e assim por diante. Assim, atribuindo a cada uma dessas características um valor de probabilidade de que possam ser de uma outra crucificação qualquer, e considerando que as características são independentes entre si, não influem uma na outra. Se conclui que o resultado global, isto é a probabilidade de que todas as características estejam presentes numa mesma crucificação, é dado pelo produto de todas as probabilidades. Bem, fazendo um cálculo aproximado e dando as probabilidades mais altas possíveis, de modo a diminuir a margem de erro. Chegamos a um resultado final da ordem de 1 por 200 bilhões. Como podemos interpretar este número? É, realmente, isso aqui não tem nenhum cabimento em afirmar que... Olha só, a chance de não ser o Sudário é uma entre 200 bilhões de chances de ser. Ou seja, é uma certeza absoluta. Não há como refutar. Isso aqui, dentro da estatística, é inaceitável se colocar qualquer argumento contra isso. Não é aceitável, entendeu? Uma probabilidade de 1 para 10 já é uma coisa monstruosa. Imagine 1 para 200 bilhões. Simplesmente dizendo que se na história da humanidade tivesse havido 200 bilhões de crucificações, apenas uma poderia ter tido, ao mesmo tempo, as características consideradas. É claro e evidente que é muito improvável que na história da humanidade tenha havido um número tão hiperbólico de crucificações. Sabe-se que a crucificação foi praticada por cerca de um milênio, da metade do primeiro milênio antes de Cristo, a metade do primeiro milênio depois de Cristo. E, sobretudo, foi praticada na época romana. E aqui ele está somando todas as crucificações, inclusive as persas, né? Ele falou sobretudo na época romana, mas não exclusivamente, né? Esse número de mil anos, então, envolvendo todas as crucificações, todos os tipos de crucificações. Lembrando que o método persa de crucificação não era com pregos, não era com cravos, e sim com cordas. Bom, mas você pode assistir ao documentário completo. Eu vou agora só soltar rapidinho outro vídeo, senão esse aqui vai ficar também muito longo. Dando crédito aqui, então, a esse canal, Lucimar Barbosa Santos. Já vamos nos inscrever aqui. E vamos lá ver o que o maior especialista do Brasil, em Sudário, em Lençol de Turim, em outras coisas também, mas no estudo do Lençol de Turim, é o famoso parapsicólogo, o padre Oscar Gonçalves Quevedo. Vamos lá ver o que ele diz. Dário é objeto de estudo até hoje. O senhor acha que ele é mesmo a mortalha de Cristo? Carlos de Santana. Muito obrigado, Carlos. Padre Quevedo, por gentileza. Olha, o que uma pessoa acha ou não acha, isso é a teologia. Psicologia, ciência. O santo sudário tem sido muito atacado por gente que não estuda, ataca, critica, porque o santo sudário está demonstradíssimo. O site de parapsicologia, www. Por exemplo, se encontraram, por exemplo, as plantas produzem uma espécie de, o que segrega uma planta. Pólen. Sêmen, a sêmen das plantas. Sêmen também vale, né? É o pólen. No santo sudário, sêmen de todos os lugares por onde ele foi passando, até chegar a Turim, onde está agora, sêmen de plantas antiquíssimas que não existem agora, sêmen de plantas da Palestina, exclusivas da Palestina, que não existem agora, está no sudário. Plantas extintas, tá? Essas plantas aí que estavam no sudário, elas já estão extintas. O santo sudário é de um tipo de linha que não existe mais, que era da época. Se analiza para psicólogos da NASA, com toda a técnica da NASA, dizem que o santo sudário, dizem esses bobocas que não sabem e atacam, dizem que foi pintado. Primeiro, como que se pinta em negativo? Lembrando que não foi encontrado sequer nenhuma mancha de tinta no sudário. A imagem não foi formada por tinta. Em negativo, e a NASA demonstrou, e outros, que o corpo de Cristo, morto com todas as marcas da paixão, etc., explodiu, essa é a palavra, explodiu, uma luz muito superior à luz das novas, à luz do sol, à luz da bomba atômica, uma luz sobrenatural. E em duas millonésimas de segundo, queimou toda a parte interna, tivessem sido três millonésimas de segundo, se teria volatilizado todo o sudário, explodiu, em relevo, e queimou em relevo, em duas millonésimas de segundo, o nariz está mais profundo, as maçãs do rostro mais longe, mais forte, toda a figura perfeita em relevo. Se tem convertido agora o corpo de Cristo em relevo com os computadores, tem tirado as marcas do sangue, dos açoites, etc., tem colorido, estes pesquisadores, queridos teleouvintes e televidentes, o mais bonito da criação. O homem mais bonito. Assim se explicam muitas coisas. Bom, voltamos ao sudário, e em duas millonésimas de segundo, saiu de dentro para fora, por isso, que disse o apóstolo, São João, que viu como tinha enterrado, e viu que o lençol se aplainou, sem tirar as ataduras, porque compreendeu que o que estava dentro saiu de dentro para fora a través de metáhoris eis, en un corpo glorioso, claro, ágil, sutil e impasivo, unha luz sobrenatural. E entón, o lençol, etc., 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 volten ao side. O lençol de Torino, só un parafrénico, que por odio e tal, non estuda e ataca, ou um ignorante, pode dizer que não é autêntico. Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e aproveitem para se inscrever no canal. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.